Oi, oi meninas, oi, oi meninos Bom, hoje estou aqui com mais um vídeo de comprinhas pra vocês E hoje eu vou mostrar umas comprinhas assim, que tem um pouquinho de tudo Tem revista, tem alguns complementos de material escolar Então vamos começar Bom, vou começar pela revista que eu acho que é o que vocês mais gostam aqui no canal Tanto que eu percebi no vídeo de material escolar que vocês estão apaixonados pelo meu cenário Novo, o vídeo do meu cenário novo vai estar aqui no card, tá? Se ele já tiver saído aí no meu canal, se você ainda não viu E também vai estar o meu material escolar Então, eu comprei essa revista aqui toda a Tim Que é a revista do mês de, eu acho que é do mês de janeiro Janeiro de 2016 E ela veio junto com esse guia dos signos aqui, ó Previsões para 2016 e ele não sai não, tá gente? Ele é grudado aqui, então aqui tem alguns signos E aqui atrás tem os outros signos, tá? Mas enfim A capa dela tem o Gusta Do canal Nome Gusta e Gusta TV Tem aqui uma fotinho da Kefra e aí eu vou ler o que tá escrito Ela custou 5 reais, tá bom, gente? Tá assim, toda a Tim Tá dizendo que tem 5 posters Um do Justin, um do Christian Figueiredo Um do Shawn Mendes, um da 1G E um da Little Mix, ó Tá escrito aqui tudinho Aqui tá falando assim Ele está afim, desvende os sinais que os garotos dão com a ajuda do Gusta E ele falou da Kefra E gente, quando eu vi o Gusta na capa e vi a Kefra aqui Eu resolvi comprar, olha Olha que lindo Aí tem aqui o Gusta e meio que ele pensando na Kefra Falando Tem partiu férias, dicas pra curtir Exclusive o Design Fly Falando do Fly Nós Gusta Tá assim, conheça muito de pertinho esse youtuber, ó Do Gusta aqui É... 6 testes Oi Verão Cuidados com a pele e cabelo Biquínis DIY T-shirt E tá muito legal essa revista, olha Tem Demi Tem Ariana Grande Nossa, gente, tá muita coisa legal E eu vou mostrar agora pra vocês os posters que vieram Veio esse poster aqui, que é da Little Mix Que na frente aqui tem a Little Mix Que eu acho que eu vou pendurar aqui Colocar aqui na minha parte de posters Talvez eu coloque aqui, ó Porque tá meio vazio Ó, gente, talvez eu coloque aqui Pode ser que eu coloque, não sei E atrás tem um poster da One G Olha Esse poster aqui Enfim E como já tem um Down D Então eu acho que eu não vou botar o da One G, não Tem esse poster aqui Que é do Shawn Mendes Que é um cantor Eu não curto muito ele, assim Na verdade eu nunca ouvi nenhuma música dele Mas sei lá Nunca tive interesse de ouvir Mas qualquer dia desses eu vou ouvir E atrás tem um poster do Christian Figueiredo E do canal Eu fico louco Mas tem outro poster dele ali no cantinho E por último Tem posters que eu não tirei de dentro da revista Porque a parte de trás Tem coisas da revista também Não é só Não é só o poster Então eu acabei não Tirando ele daqui da revista Que é esse daqui do Justin Bieber Ó O Justin Bieber, gente Tô cheio do poster do Justin Bieber Sério E atrás vem falando desse Henrique Diego Aqui Vem falando de uns contores Assim Uns testes Umas coisas meio aleatórias Mas em revista foi só esse que eu comprei Mesmo esse mês Talvez eu compre mais alguma Talvez eu compre a da Atrevida Da Capricho Ou não sei Eu sempre vou Quando eu vou na livraria assim Eu compro Eu comprei uma lapiseira Porque eu não tinha comprado No vídeo do meu material escolar Mas aí Eu vi essa na loja E acabei resolvendo comprar Que é essa daqui da Faber Castel Ó E ela é meio verde água Tinha rosa e tinha roxa também E aí que tá escrito Polymedic Super E ela é 07 E ela é muito linda E gente Aqui tem essa borrachinha Ó gente Que você gira E ela vai subindo Ó Que legal E Ela é a ponta automática Sabe Tá vendo A ponta tá bem pequenininha Porque eu ainda não usei Mas ela diz que Quando você vai escrevendo Sabe quando a ponta acaba Ela desce automaticamente E o que eu gostei também É que ela veio com Esse Esse refil De grafite também Da Faber Castel 07 E contém 12 Tá 12 minas Eu comprei Esse kit aqui Da Bic Que vem essas 4 canetas azuis Bem básicas Gente Que eu falei no vídeo Do meu material escolar Que eu não tinha achado Na papelaria Que eu fui E eu falei que ia comprar Ao longo do ano e tal Mas gente Quando eu vi Geralmente vem 3 E eu falei Mãe Eu preciso levar Porque Gente Na minha opinião Essas canetas aqui Da Bic Azuis São as melhores Elas tem a ponta Meio grossinha Gente Ali na embalagem Diz que a ponta dela É média Mas gente Pra mim É a melhor ponta Mesmo ela não sendo Tão fininha Assim como eu gosto Ela é Melhor ponta Nossa gente Melhor Melhor caneta Pra vida Ó Essa ponta aqui Ó Gente Ela demora muito Pra poder falhar Nossa Ela é muito boa Ela dura muito Acho que Essas 4 aqui Dá pro ano todo Tipo isso É muito 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 boa mesmo Conta também Essa caneta aqui Que nem tava muito Nos meus planos Mas quando eu vi Eu fiquei doida Porque ela tava No mesmo preço Que uma outra caneta Só que a outra caneta Tinha 4 cores E essa daqui Tinha 6 Que é essa caneta Da Jolie Aquelas que escrevem Várias cores Sabe gente Então tem o preto Tem a cor preta E aí se você Você abaixa Pra você escolher a cor E pra você tirar Essa cor que tá aqui É só você vir Numa outra perto E fazer Tipo assim Eu quero a cor preta Tá Terminei de escrever A cor preta Agora eu quero tirar Daqui Dessa ponta Eu pus qualquer uma Aqui tá bom E aí tem a cor preta Ó Deixa eu abaixar Aqui pra vocês Tem a cor preta Eu acho que não muda Muito aqui não Tem a cor roxa Tem a cor Rosa A cor laranja A cor verde A cor azul E só Vem essas 6 cores Ó Preto Roxo Rosa Laranja Verde E azul E aqui vem esse pingentinho Olha gente Muito fofo Olha que lindo esse pingente Fiquei doida E é da Jolie Ó Achei muito bonitinha E gente É bem prática né Pra quando você Tá copiando rápido E você não tem tempo De ficar trocando a caneta Aí você usa né E gente Sabe aquelas máquinas Que você põe a moedinha E você gira E sempre cai algum brinde Então Eu fui em uma delas Que era Foi 2 reais Cada um Esse daqui Era uma moedinha Só eram duas moedinhas De 1 real E aí o primeiro Veio esse daqui Do super homem Ó São esses cubinhos Gente Que tem Esse negocinho aqui Que você abre Na verdade Se você abrir Não vai fazer tanta diferença né Mas Ele é feito Como se fosse porta Caneta sabe Mas eu acho que também Cabe lápis Então tá vendo Que ele tem um buraquinho Que você apoia aqui E aí ele fica assim ó Fica muito bonitinho Muito bonitinho Pra colocar na sua mesa escolar Ou Na sua escrivaninha E Veio esse daqui Do super homem E aí também tinha do Frozen Tinha vários outros Eu falei Mas vamos tentar mais uma vez E aí veio esse daqui do Frozen Gente Muito lindo Do Olaf Então Aquele do super meio Eu vou dar pro Nicolas E esse daqui Eu vou dar pras meninas Pra colocar nas coisinhas dela Delas de Escrivaninha Essas coisinhas assim E foram bem pouquinhas As comprinhas Mas foram assim Comprinhas super fofas E super importantes pra mim Então Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Se você ainda não é inscrito Um beijão pra vocês E tchau, tchau